Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal de dinheiro seu canal favorito sobre o mercado financeiro o primeiro link na descrição é da Binance essa aqui é a corretora de criptomoedas mais parruda do mundo e usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá se cadastra aí por esse link então vamos nessa pessoal a Ripple vem passando por sérios problemas porque a SEC chega nos caras e fala assim seu ativo não é criptomoedas, seu ativo é valor imobiliário e daí é uma briga sem fim, um negócio que não acaba mas e no fim das contas o estado está sempre certo, as empresas estão sempre erradas e a Ripple havia solicitado anteriormente e havia judicialmente solicitado para que as mensagens e as informações internas a respeito da SEC fossem disponibilizadas publicamente para que se mostrasse em determinado momento a SEC chamando a Ripple de criptomoeda, aliás o XRP de criptomoeda então acabaria o assunto só que daí quando os dados foram revelados, quando a informação foi a público aparentemente não tinha menção nenhuma a Ripple então como que a SEC não mencionou nada sobre a Ripple e ainda assim veio agora para cima dos caras né então assim, eles nunca falaram sobre isso nunca houve uma troca de e-mail entre funcionários perguntando sobre a Ripple falando sobre a Ripple e respectivamente o XRP ficou muito estranha essa situação e agora então a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos pediu que a Ripple fornecesse todos os dados faltantes de mensagens da plataforma de comunicação empresarial Slack então meio que a Ripple falou assim ah, me passa os dados aí daí a SEC foi lá, passou mas veio umas informações assim que ela não esperava né ou até minhas informações faltando quem sou eu ou a Ripple pode dizer que o governo norte-americano está mentindo né imagina, um governo né um órgão estatal mentindo sobre alguma coisa nunca, nunca mas então em troca né agora a SEC está pedindo os dados da Ripple e assim, a coisa estava indo bem para a Ripple até que eles foram consultar essa questão aí dos dados de comunicação Slack e tudo mais e quando havia sido solicitado no passado essas informações a SEC alegou que os dados estavam incompletos e a Ripple quando questionava a respeito do assunto ela não ia falar assim ah, é, que a gente não quis passar tudo né e eles simplesmente admitiram olha, então é que a gente teve uns probleminha que não deu para passar todas as informações então assim, a batalha SEC contra Ripple estava indo muito bem, muito bem mesmo para a Ripple porque eles tinham pedido as informações sigilosas da SEC e foi aprovado que essas informações fossem divulgadas a público só que no fim das contas as informações não resolveram nada não ajudaram em nada tem cara de informação faltando e agora o jogo virou a SEC está vendo que a Ripple está escondendo informação e a gente sabe que o Estado nunca perde para a empresa privada o Estado sempre ganha tudo porque ele é que define as leis ele é que define o que é certo e o que é errado ele... e quando ele está contra alguma lei ele vai lá e altera a lei claro que nada disso é um processo simples mas efetivamente é assim que acontece né o cara é o carcereiro o cara é o juiz o cara é o juro o cara é tudo praticamente o Estado ele se coloca no lugar de tudo diante das empresas privadas e as empresas não tem muito o que fazer então quando a empresa está certa ela ainda corre risco de ter problemas quando a empresa está errada então que é o que aparentemente está rolando em relação a Ripple né passar informação incompleta é estar errado então a coisa pode feder pessoal então é isso muito obrigado e até mais